Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vasco falando. Um grande prazer ter você aqui novamente comigo. Pessoal, depois de uma semaninha dando uma recuperada nas energias, reabastecendo as baterias, temos aqui mais um unboxing, dessa vez um Elefone A5. Aparelho comprado pela Gearbest, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, se tiver algum cupom vou deixar pra vocês também. Bem, aqui onde eu tô morando agora na Espanha, eu não pego alfândega e nem frete, frete gratuito, alfândega também liberado, recebo aqui por volta de 15, 14 dias em média. Temos aqui as configurações aqui atrás, o MediaTek MT6771 que é o lançamento, o LP60, uma tela de 6.18 polegadas Full HD Plus, na proporção 18.7 por 9, uma bateria de 4.000 mAh. Temos uma caixinha aqui até bonitinha, bem simples, bem parecida até um pouco com a caixinha da Xiaomi, dos aparelhos da Xiaomi. Vamos abrir aqui pra ver o conteúdo dessa caixa. Quick Start Guide, gavetinha híbrida, tá gente? Dual Nano SIM Card, ou então um SIM Card e um cartão de memória, micro SD. E outras informações aqui, tudo em inglês também, bacana, versão global. Importante frisar isso pra vocês, tá gente? Todas as bandas, todas as frequências, B3, B7, B5, B20. Aqui a case de silicone, bom também isso, já vi uma case acompanhando. Então, todas as frequências de 4G. A nova frequência B28 também, que é a do 4.5G, ele já tem acesso. Você já vai conseguir acessar se na tua área tiver o 4.5G. Aparentemente, não é um carregador turbo, tá gente? Saída de 5V normal. E aqui nós temos o cabo USB Type-C, USB tipo C, maravilha. Não vem mais nada, não vem fone de ouvido. Só vem realmente a case de silicone, vou deixar separado aqui. Tá aí, uma tela de 6.18 polegadas, uma pegada boa, bem agradável. Não é um aparelho tão fininho, mas nada grosso também, não incomoda. Vamos ligar ele aqui e ver se ele tá com bateria. Aqui eu vou tirar o lacre. Olha que belezinha, hein gente? Porra, bonito o aparelho, cara. Diferentasso, ó. Olha esse efeito. Muito bonito o aparelho. O desenho, a posição das câmeras aqui, lembra um pouco o P20 Pro da Huawei, né? Essa câmera tripla, na posição vertical. Aqui embaixo, a logo da Elefone. Mas olha, bonitaço o aparelho, cara. Bonito ele é. Olha, olha esse detalhe de cores. Olha esse degradê. Muito show. Aqui embaixo, somente o alto-falante. Entrada para carregamento e transferência de dados. USB tipo C. As anteninhas aqui. Nessa lateral, só a gavetinha, como eu falei pra vocês, híbrida. Dual Nano SIM Card. Ou então, um SIM Card e um cartão de memória. Aqui em cima, galera, ó. Entrada P2 pra fone de ouvido. Ele não tem infravermelho. Nessa lateral aqui, volume mais e menos. Botão Power. E aqui o leitor biométrico, ó. Na lateral dele, tá, gente? Show de bola. Vamos iniciar aqui. Como eu falei pra vocês, ele é versão global. Vai pegar todas as frequências, todas as bandas. 4G, 3G, 2G, o que você quiser. Português, Brasil. Tá vendo, gente? Agora vamos lá. Configurar aqui, ó. Tô cadastrando a minha digital. Aqui na lateral, ó. Só encostar. E já vai reconhecendo. Esse LP60 é uma nova geração da MediaTek. Li muito bem sobre ele. Ouvi falar muito bem sobre esse processador. Vamos ver se ele é tão eficaz assim. Parece que é um concorrente, né? Pelo menos a... Parece que a tentativa dele é de se equiparar aí ao 660. Vamos ver, né? Mas a tela dele é bonitona também. Brilho muito bacana. Vamos tirar esse lacrezinho aqui de cima. Ele já vem com essa películazinha frontal aplicada, ó. Dá uma protegida também. Vamos dar uma fuçada nele aqui agora. Androidzão puro, tá, gente? Simplesinho, ó. Simples, básico, funcional, objetivo. Configurar. Tá aqui, ó. Android 8.1.0. Android Oreo. Eu vou verificar depois se tem alguma atualização. Vou conectar no Wi-Fi. Um notezinho em cima. Câmera dupla. Frontal, tá, gente? De 20 megapixels mais 2. Eu já vou fazer um testezinho pra vocês aqui. E a câmera traseira tripla. Como eu falei pra vocês no início do vídeo também, ó. 12 megapixels mais 5, mais 3. Fotos também que eu vi dele bem razoáveis, tá? Bem satisfatórias. Vamos fazer uns testes também aqui. Gravador de som, tá vendo? Já tem gravador de som. Lanterna. Rádio FM, também bacana isso, ó. Tem Face Unlock também. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui o Face Unlock. Aqui, ó. Desbloqueio facial. Registrar. Vamos lá. Começar a cadastrar aqui. Pronto, ó. Vamos lá, então. Vamos bloquear aqui. Fazer primeiro o Face Unlock. Depois a gente testa a digital. Vamos ver aqui. Desbloqueia rápido, hein, gente? Desbloqueia rápido, hein? Vamos ver aqui agora com a digital. Pô, rápido também, ó. Porra, bom o aparelhinho, hein, cara? Curti isso aqui. Esse som lógico você consegue tirar depois. Isso aqui no tempo deve irritar um pouco. Mas, ó, curti o aparelhinho, cara. Bateria de 4.000, por isso que ele é mais grossinho um pouco, mas não incomoda a espessura dele. Bonitão o aparelho. Essa traseira realmente está linda, cara. Está linda. Vamos botar a case nele aqui pra gente ver como é que fica. A case zona de silicone. Está aí, ó. Protege bem. Tira um pouco o brilho, né, do aparelho, mas protege bem, né? Não fica tão ruim também, não. Mas está aí, ó. Um LP60, um novo processador, octa-core. Uma tela bonita. Um notch grande, mas aparentemente as notificações aparecem ali também. Câmera dupla frontal. Vamos fazer um teste dela agora aqui. E da câmera traseira tripla também. Vamos virar aqui na frontal. Aqui, gente, ó. Câmera frontal dele. Dá uma distorcidinha. Ser bem sincero, não... Não está tão limpa a imagem quanto eu esperava que fosse estar. Não sei se é porque eu tremi um pouco aqui. Está vendo? Mas não é das piores, não, gente. Faz um trabalhinho legal. Faz um trabalhinho bom. Vamos fazer agora uma foto com a traseira aqui. Isso aqui é sacanagem. Isso não se faz num vídeo de unboxing. Não se faz. Mas vamos lá. Vamos testar a câmera. Já um trabalhinho bem melhor na câmera traseira, ó. Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Isso não se faz. Volto a repetir. Não faça isso em casa. Isso é sacanagem. Mas a camerazinha é bem mais razoável. A traseira, essa tripla aqui, está bacana. Vamos ver se eu faço um... Um fundo desfocado aqui. O fundo desfocado dele é o modo estéreo, está vendo? Você abre mais. Fecha mais. Deixa eu ver se consigo fazer aqui uma. Aí, gente, ó. Fundo desfocado no tipo... No modo estéreo aqui da câmera. Deu uma falhadinha nas bordas, no recorte. Mas também aqui, efeito rápido, né? Iluminação mais ou menos. Mas não ficou ruim a foto, não. Câmera tripla dele. Traseira. Sinceramente, gente, acho que é um aparelhinho satisfatório pelo valor dele. Por quanto ele custa, né? Custando ele na faixa de R$800,00 na GearBest. Um processador bom. Deve rodar bem os joguinhos aqui de boa. Bateria para o dia todo, para você rodar suas redes sociais também tranquilo. Para você rodar alguns jogos também não tão pesados. Eu acredito que até o PUBG, na resolução média, ele vai rodar bem. Asphalt 9, não vai ter dificuldade não. E bonito o aparelho, né, cara? É diferenciado. Deixa eu tirar essa case aqui para a gente dar uma babada melhor aqui. O que chama mais atenção aqui, fala? Passa na rua com uma barra de milka dessa aqui? Ou com um smartphone desse de duas cores? Bom, olhar mais para onde? Fala para mim. Beleza, hein, cara? Te fala. Mas, ó. Gostei do aparelho, gente. Bonito. Bonito. Mas está aí para vocês, galera. Então, espero que vocês tenham gostado também. Me sigam nos grupos, nas redes sociais. Todos vão estar aqui na descrição do vídeo. Facebook, Instagram, Twitter. Grupo de cupons do WhatsApp. Grupo de cupons do Telegram. Todos os dias eu posto cupons e promoções também. ofertas exclusivas. Vamos acompanhar, vamos divulgar, compartilhar, explodir o canal. Está crescendo muito graças a vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, galera. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu.